Nos domínios de agricultura e segurança, o mau estado de irrigação em Daissoli do município de Aileu condiciona a produtividade de campos de arroz. O chefe do suco de La Rai, Domingos Mesquita, disse que a irrigação de Daissoli foi destruída pela corrente da água da ribeira de Daissoli. O mau estado de irrigação dificulta o resultado da colheta de arroz. No entanto, ainda não houve nenhuma intervenção do Ministério da Agricultura e Pesca sobre o assunto. O líder comunitário pede ao Ministério relevante que melhore rapidamente o sistema de irrigação que se encontra variada. Segundo a observação da RTTL, a população melhorou a irrigação com a iniciativa própria que foi utilizada por bidon e bambu, mas não dá resultado. Entretanto, mais de mil agricultores em Daissoli que têm acesso à irrigação. Tomé Fernandes, na reportagem.